Cidadania é um conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu corpo. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um implica necessariamente numa obrigação de outro. Já os direitos políticos consistem no direito e dever de participação na vida política da cidade, do Estado e do país, com vistas à construção do bem comum. Oportuno relembrar que a cidadania política se exerce diariamente, os pequenos atos, pois a política não é exercida somente participando do processo eleitoral, por meio do voto. Legenda Adriana Zanotto